Estamos aqui na sala de projeção, temos aqui o projetor de cinema, aqui toda a maquinaria e a nossa formação vai ser na sala de cinema, portanto se eu for aqui espreitar Vou ver aqui a sala de cinema prontinha e os slides ali a ser projetados, só faltam as pipocas Estamos prontos para o nosso workshop Marketing Digital e Estratégia Digital para PMS Amanhã, terça-feira, em Maputo, em Moçambique Obrigado